A partir deste 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatra, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais, possibilitará o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. As informações são da Agência Brasil. Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o documento facilitará o uso em outros países. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução 886, que regulamenta especificações, produção e expedição da CNH. A substituição da CNH não é obrigatória. Ela será implementada de forma gradual, para novas habilitações, na medida em que os condutores venham a renovar ou emitir a segunda via do documento, conforme previsto na resolução, que detalha os itens de segurança que passarão a ser adotados e apresenta como será o visual do documento. A nova versão da carteira de motorista trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor está apto a conduzir, bem como informações sobre o exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas. A nova CNH adotará uma nova cor. Além do verde, terá também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes. O documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos. Novo modelo da CNH começará a ser emitido a partir de quarta-feira. Fonte. Agência Brasil. A partir deste 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, passará a ser emitida em um novo formato. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, Senatra, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais. Possibilitará o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes, que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e francês, além do português, o documento facilitará o uso em outros países. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou a Resolução nº 886, que regulamenta especificações, produção e expedição da CNH. A substituição da CNH não é obrigatória. Ela será implementada de forma gradual para novas habilitações, na medida em que os condutores venham a renovar ou emitir a segunda via do documento. Conforme previsto na resolução, que detalha os itens de segurança que passarão a ser adotados e apresenta como será o visual do documento. A nova versão da carteira de motorista trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor está apto a conduzir, bem como informações sobre o exercício de atividade remunerada do motorista e possíveis restrições médicas. A nova CNH adotará uma nova cor. Além do verde, terá também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e fraudes. O documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos.